E aí galerinha do nosso canal seja bem-vindos doença de Susana Vieira é mais grave que parece e você também pode ter conforme já noticiado aqui no TV Foco a atriz Susana Vieira foi internada às pressas neste último domingo 17 de dezembro para evitar uma trombose no entanto para tranquilizar os fãs a veterana usou as redes sociais para mandar uma mensagem para todos sobre seu estado de saúde aproveito para tranquilizar a todos e dizer que estou no hospital como procedimento de segurança e para me recuperar mais rápido mas estou bem e muito em breve estarei em casa se Deus quiser. Escreveu. A veterana ainda agradeceu todas as mensagens de carinho que vem recendo. Meu coração está que não se aguenta de tanto amor que recebi de vocês hoje. Não vou conseguir responder todo mundo pois foram muitas mensagens mas quero deixar registrado a minha gratidão por tantas mensagens lindas e carinhosas. Os internautas logo em seguida comentaram o post. Ainda bem Susana estávamos preocupados que tudo fique bem com você disse um. Deus esteja com você Amoré em breve já estará em casa para nos divertir disse mais outro. Rainha se cuide seja forte e faça tudo o que o médico pedir postou outro. Se você curtiu a informação deixe seu joinha e se inscreva para não perder mais nenhuma notícia de última hora. Esse é o canal do Washington Lisboa muito obrigado mais informações na descrição do vídeo juntamente com nossas redes sociais se inscrevam nelas. Um grande beijo e um forte abraço eu espero vocês no próximo vídeo